E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um vídeo da nossa hashtag 10 produções pra cozinha e hoje eu vou estar mostrando pra vocês essa produção aqui que eu fiz com portas pano de prato. Alguns de encomenda, outros pra pronta entrega e enfim. Fiz três porta pano de prato e eu vou estar mostrando pra vocês. Mas antes, pessoal, deixa eu começar a falar sobre a nossa hashtag. Hashtag 10 produções pra cozinha, onde a gente mostra peças pra vocês feitas pra cozinha. E é isso, pessoal. A gente tá aqui com a nossa hashtag. Vou deixar aí o link das participantes na descrição do vídeo e vocês vão lá conferir, ó, lindas peças maravilhosas e bastante produção que elas estão produzindo. Essa hashtag, se você quiser participar, é só marcar a hashtag, marcar as meninas que são as fundadoras e as participantes oficiais, que elas vão estar ajudando vocês aí no vídeo e também pra vocês tá irem indo lá nos vídeos delas. Então, pessoal, essa semana eu produzi apenas esses três porta pano de prato. Esse aqui, ó, da Pepa. Desculpa aí, gente, caiu aqui um... Uma garrafa pet aqui e fez um barulho. Sim, mas esse aqui, ó, esse aqui eu fiz por uma videoaula. Eu não lembro mais qual a videoaula, mas se vocês quiserem fazer, é amigurumi da Pepa Pink. Eu já tinha feito um porta pano de prato desse aqui, aí a cliente me pediu se eu tinha porta pano de prato estilo amigurumi. Eu mandei pra ela a foto e ela disse que tava lindo e queriam igual. Aí, eu resolvi fazer igual, comprei o fio de polipropileno, fiz com peça dupla pra ele ficar, porque ela disse que não queria com fio de algodão, porque o fio de algodão, quando vai lavar pra ela, ela acha que muda de cor. Isso é questão de opinião, né? Eu falei pra ela que só mudava se colocasse, não lavasse direito, se secasse ao sol, enfim, aqueles cuidados que a gente tem que ter com qualquer peça. Aí, ela preferiu o fio de polipropileno. Ela disse que gosta desse fio de polipropileno, pela questão que é brilhoso, enfim. Como a gente sabe, tem clientes que tem os seus gostos e a gente tem que respeitar, mesmo, às vezes, a gente tentando argumentar. E aí, essa aqui, ó, a gente faz o círculo da cabecinha, depois faz as orelhas, faz o focinhozinho aqui, ó, tudo separado e depois você vai montar a cabeça. Aqui é uma florzinha, ó, com uma folha, e aqui os olhinhos eu colei de cola quente. Coloquei um lacinho aqui no pescoço, cobri uma argola aqui, ó, uma argola tamanho M, né, argola tão grande, e aqui coloquei uma alcinha só pra, é, pra ficar o lugar de pendurar. Tá linda, pequenininha, porque a cabeça ficou pequena, eu não sei se ela queria maior também, mas esse foi o tamanho que eu fiz. E olha que fio de polipropileno duplo, né, fica bem grande. Acredito que ficou muito bonito esse aqui. Esse da coruja eu já sou acostumada a fazer, já fiz bastante também, esse da coruja eu quero tá levando pra casa do artesão. Apesar que eu tô querendo não levar mais fio de polipropileno, fio branco pra lá, ó, isso aqui é branco. Mas o que eu ia falar pra vocês sobre esse fio aqui é sobre esse preto. Esse preto é um preto feio, que é um preto da Euro Roma, mas eu tenho que falar, é um preto tipo um preto acinzentado, ele não ficou um preto legal, não é aquele preto retinto. Eu não gostei de trabalhar, não tinha pegado ainda esse preto acinzentado, que é um preto... Parecendo que tem um pouco de sujeira, né? Assim, tipo, o fio ele não é um fio preto retinto. E aí, eu acho que até que não gostei, mas... Às vezes vem um lote assim com um fio preto, mas eu fiz um tapete, na verdade, eu fiz um jogo de banheiro e sobrou esse restinho aqui. Aí, esse jogo de banheiro, eu passei pra cliente, a cliente não reclamou da cor. Mas eu não gostei dessa cor, mas fazer o que, né? É, tem muita diferença daquele fio preto que o preto que a gente conhece, né? Aquele preto que, ó, não sei se dá pra vocês verem mais de perto, ó. Aí, aqui, pra fazer esse porta-pano de prato, a gente faz apenas a cabeça, né? Os olhos, as orelhinhas, o bico, e aqui contorna, ó. E só prende nas argolas e tá feito o porta-pano de prato. É muito simples e muito fácil esse aqui, ó, e fica muito bonito. Eu acredito que seja bastante vendável. E esse aqui, eu também já fiz ele, já fiz com essas cores, mas só que, assim, como eu tava querendo finalizar também, é outra sobrinha, esse aqui, que é um fio, é... Como é que eu posso dizer? Esse fio aqui, o nome dele é caramelo. Ele é um fio amarelo, parecendo um amarelo escuro, né? E ele fica muito bonito com o vermelho. Esse vermelho também era sobrinho, pessoal. E é outro vermelho também, que é um pouco desbotado. Por isso que, muitas vezes, eu fico com medo de comprar barbantes pela internet, porque, assim, quando a gente compra à venda, a gente vê que as cores são vivas ou são as cores mais fracas. E aí, essa aqui, ó, as duas questões. Esses dois fios, tanto o fio vermelho quanto o fio preto, eles estão acinzentados. Até parecendo que é um fio velho. E aí, a questão que a gente compra pela internet vem. Do jeito que vem, a gente tem que aceitar, né? Porque é o que a gente pediu, é o vermelho, ele tá como vermelho, mesmo sendo um fio, ó. Parecendo que já foi lavado diversas vezes, não é nenhuma. É diversas vezes, que é um fio mais embranquecido. Mas, assim, a gente não tem muito o que fazer, porque vem, né? E aí, a gente tem que tá produzindo e acaba produzindo. Nesse caso aqui, ó, eu usei pra fazer a mesma cor o biquinho. Somente isso que modificou. Mas, é isso, pessoal. O vídeo de hoje é rápido, né? Só mostrando essas três pecinhas. Não tem muito o que falar, porque são peças pequenas. Mas, ao mesmo tempo, ó, muito bonita. Eu gosto de fazer esses modelos aqui, porque esse modelo com flor sai bastante. E a coruja é a primeira vez que eu vou tá levando pra lá. Mas, eu vou ter que, acho que empacotar pra ficar mais seguro pela questão da poeira, né? Pra não sujar. E aí, ó, ficou aqui os três. Vou... Esse aqui é de encomenda. Esse aqui eu vou levar pra casa do artesão. Acredito que esse aqui também. E assim, em breve eu vou tá mostrando vídeos pra vocês de lá. É, como está. Fiquei sabendo que já modificou bastante. Já tá com alguns dias que eu fui lá. Na verdade, eu tô pagando uma pessoa pra ficar. E depois eu vou tá gravando um vídeo, pessoal, sobre essa casa do artesão. Se tá compensando ou não. E os meus conceitos pra vocês. Mas, todos os lugares também não são iguais. E aí, isso fica para um outro vídeo de hoje. Estou finalizando aqui, ó. Mostrando essas três peças. Essa foi a produção dessa semana. Pra... Pra cozinha. E espero que vocês tenham gostado. Vão lá no canal das meninas, conheçam. E um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!